Hoje convidamos a doutora Regina Unguera, que é assessora de relações internacionais do Centro de Relações Internacionais da Fran Cruz e ex-coordenadora da rede A.Viz e da OMS. A Regina vai nos trazer um debate e conversar com a gente sobre a cooperação internacional, particularmente a cooperação com os países em desenvolvimento, um pouco desse debate atual sobre desigualdade e saúde. Então eu vou pedir para a Regina... Obrigada, professor Mário. Bom dia a todos. Pode ter menos gente até comprovada, porque é uma coisa mais intimista. E, de qualquer forma, vocês podem me interromper a hora que quiser, para esclarecer dúvidas, que é um pouco até mais simples. Eu vou falar em breve. Não sei se consigo mexer nisso aqui. Muito bem. Cooperação Internacional de Comunicidade e Saúde. Muito bem. Vamos começar a pensar um pouco, discutir um pouquinho os conceitos de... Vamos discutir, não é um conceito, mas vamos falar um pouco da cooperação internacional, o que é diplomacia da saúde, o que é saúde global, o que é saúde internacional, cooperação triangular, cooperação... O que tem que ser importante no cenário da saúde hoje em dia? Muito bem. A gente pode até dizer que a cooperação internacional são ações em troca de recursos entre países. Já que ela é internacional, de acordo com os interesses e estratégias definidos. Bem, então a cooperação, no fundo, ela é somente um meio para chegar ao fim, que seria a cooperação em si, o que a gente vai cooperar. E a cooperação, ela não pode ser definida com bom marco. Se a gente pensar, o tráfego de armas, o crime internacional, o tráfego de plantas e animais, isso é uma cooperação internacional. Então, o que a gente vai falar mesmo é cooperação internacional para o desenvolvimento. Ou seja, é a mobilização de ações, recursos técnicos, humanos, financeiros, com o propósito de promover o desenvolvimento. Aí a gente vem a outra questão, porque o desenvolvimento também tem várias vertentes. O que é desenvolvimento? Tem muitas interpretações, depende dos atores, enfim. Pode ser desenvolvimento humano, pode ser desenvolvimento urbano, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, só para a gente citar alguns. Então, de que desenvolvimento que a gente está falando para essa cooperação? Muito bem, então é isso que a gente vê. Meu Deus do céu, Regina, o que você está falando? Então, vamos começar do início. A cooperação internacional, ela começou mesmo por conta do comércio. E um dos primeiros exemplos que a gente tem é aquela Silk Road, a Rota da Seda, que foi da China e chegava até a Europa e durou muitos séculos. Então, era a cooperação, era a troca de mercadorias entre esses países, mas ainda estava muito longe do mundo europeu, do mundo ocidental. Mas, tarde, um pouquinho, já entre o século XV e o século XIX, foi criada essa rede raseática, que era dos países bálticos. considerada Hansa, era Hansa, era Hansa. A Luft Hansa, a companhia aérea alemã, foi baseada nisso. Luft, de voo Hansa, ou seja, comércio, trá, trânsito, viagens. Depois, no século XV e XVI, a gente lembrando a era dos descobrimentos, Portugal era uma grande potência naquela época, conseguiu chegar em quatro continentes, conquistou diversas partes da África, cruzou lá embaixo, foi o primeiro que cruzou o cabo da Boa Esperança, rompendo com o comércio que passava só aqui. Ninguém conseguiu ultrapassar isso aqui, os portugueses. Quando eles conseguiram, abriu esse caminho. Para quê? Para trazer especialias, como a gente aprendeu na escola, cravo, camela, especialias, chá da Índia, para trazer para a Europa, que era o que naquela época as pessoas queriam. Só a título também de curiosidade, o português nessa época, no século XV e XVI, era o idioma da comunicação, do comércio, o idioma do tráfico de escravos. Todo mundo falava um pouco de português, porque os portugueses eram os maiores negociantes nessa área. E há até quem diga que Portugal foi uma nação precursora da globalização. Globalização no sentido mais amplo, globalização no sentido de que estava presente em vários continentes, mas continuando. mais tarde, lá no meio do século XIX, tinha um comércio internacional crescente, tinha uma grande imigração para o mundo novo, as doenças começaram a cruzar fronteiras, começou-se a entender melhor a transmissão das doenças, e havia a discussão de como essas doenças eram transmitidas, as doenças que mais prevaleciam naquela época eram cólera, febre amarela, febre hormônica, enfim. Tinha que se discutir como enfrentar essa crise. Começou-se a falar, então, de saúde internacional. Mas a gente sabe também, e eu acho que vocês já tenham ouvido alguém falar sobre isso nesse curso mesmo, a saúde internacional, quer dizer, até o século XIX, todo mundo ainda acreditava naquela teoria dos miasmas, né? As doenças passavam pelo ar, ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém conhecia como que as doenças eram transmitidas. Um pouquinho mais tarde, John Snow, na Inglaterra, epidemiologista, descobriu que ele começou a pensar assim, não, 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 essa área aqui com muita cólera não está passando pelo ar, eu acho que está passando pela água. E conseguiu romper aquele ciclo da cólera naquele momento. Mais tarde, um pouquinho, já mais para o final do século XIX, Pasteur, refutou aquela doutrina da geração espontânea de micro-organismo, não era geração espontânea de micro-organismo, né? Mas ele desenvolveu a teoria dos germes e provou. Aliás, ele copiou uma coisa que desde o século XVI já se falava, que era, ele pegou um jarrinho, três jarrinhos, um ele colocou com um pedacinho de pão, três jarrinhos, um ele fechou bem, outro ele deixou meio aberto com uma redinha, e outro ele deixou fechado, meio aberto e aberto. E observou aquilo lá. O jarrinho aberto, logo deu aquele mofo verde. O jarrinho que tinha a redinha, teve um pouquinho. O jarrinho fechado tinha nada. Mas ele disse, olha só, não é geração espontânea, alguma coisa está transmitindo isso, isso aqui que vai fermentando nessa coisa fechada, não passa pelo ar, que nesse vasinho não entrou ar nenhum. E foi assim que ele conseguiu convencer a comunidade científica daquela época. Muito bem. Então, começou a era da inovação. Duas guerras mundiais depois, desenvolvimento econômico crescente no século XX, criação de empresas que ultrapassavam fronteiras, era necessário regulamentar o tráfego internacional, de pessoas, de comércio. De novo, na globalização. Neste sentido, de todo mundo agora começa a enfrentar os mesmos problemas. Então, criou-se... Em português, isso não soa muito... não tem uma nuança. Em português, a gente já chama, desde sempre, regulamento sanitário internacional. Eu imagino que você já tenha ouvido falar nisso. Mas, quando isso foi criado, chamava... International... Era... International Sanitary Regulation, que em português fica regulamento sanitário internacional, mas não é o que ele é chamado hoje em dia. Enfim, que foi adotado nessa Conferência Sanitária de Paris de 1881. A Europa estava muito preocupada com as duas crises de cólera que tinham atingido, em 1930 e 47, alguma coisa tinha que ser feita. Quando começou, era clara a necessidade de ter uma cooperação internacional para a saúde pública. Logo, quando a Organização Mundial da Saúde foi criada em 1946, ela adotou e absorveu esse regulamento sanitário. Uma das primeiras coisas que a OMS fez foi absorver o serviço de informação epidemiológica e aumentava o serviço de informação epidemiológica que existia desde a Liga das Nações para uma das suas primeiras funções. E aqui a gente vai fazer uma pausa. Porque aí, no dia 7 de abril de 1948, a Constituição da OMS entrou em vigor. Não pode se dizer que a Organização Mundial da Saúde começou neste dia, hoje. Há 68 anos atrás. Então, hoje é o aniversário da OMS. Eu digo, vamos fazer uma pausa? Porque todos os anos, nesse dia, celebra-se, comemora-se um assunto da saúde que seja de interesse para todos os países. Hoje, no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril de 2016, o tema é o diabetes. Vamos vencer o diabetes. Vamos combater o diabetes. Vamos enfrentar o diabetes. Esse porquê? Não, enfim, nem porquê. Nós vamos explicar o porquê. Mas, então, promove-se esse dia. Durante o ano inteiro, começa-se a programar atividades de conscientização para que todos os Estados-membros assinantes da Constituição da OMS, todos os Estados-membros, todos os países que fazem parte da OMS, passem, neste dia, a promover ações e atividades sobre aquele tema. Ficaram um pouquinho. Já já se tiverem 68 temas que já se passaram, né? Também desse ano é o diabetes, porque criou-se todos esses cartazes. E até interessante, o Brasil, muitas vezes, por conta da publicidade que você faz aqui, que é bastante considerada no mundo inteiro, muitos dos cartazes, muitas das campanhas que a OMS faz são feitas aqui no Brasil. Então, era assim. Então, você teve vários super-heróis. Quer dizer, a ideia é que você tenha acesso a medicamentos, que você tenha acesso à comida, entenda um pouco a alimentação, como a alimentação influi nisso. Se a gente pensar que 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro tem diabetes, 350 milhões é a população dos Estados Unidos. E sem esse controle, ou seja, não vou dizer que se espera, mas estima-se que em 20 anos, ou seja, em 2036, antes de 2040, esses números tendem a dobrar. Imagina 700 milhões de pessoas com diabetes. Com tudo que isso implica. Então, também, os cartazes, sim, de que você tenha acesso a testes diagnósticos, de que forma de você pode combater. Em 2012, 1,5 milhões de pessoas morreram de causas diretamente relacionadas ao diabetes. Eu não sei se vocês, imagino que vocês todas sejam da área da saúde, mas o que o diabetes implica nisso, né? Não é só você ter que tomar a insulina. O diabetes, ele ataca o limpo, ele ataca, é uma palavra horrível, mas ele influi em vários órgãos, ele aumenta a falência de vários órgãos. Os seus olhos, você tem aquele escolamento de retina que pode levar até a cegueira, aquelas úlceras nas pernas, a glicose elevada no seu organismo leva a falência de vários outros órgãos, enfim, é um problema muito sério. E mais de 80% desses, um milhão e meio de pessoas, mais de 80% ocorre, obviamente, nos países menos desenvolvidos. Os países mais pobres, países de baixa e média renda, onde os sistemas de saúde são mais enfraquecidos, onde a população é menos informada do que tem de fazer, onde o acesso ao serviço de saúde é mais difícil, ou seja, o problema se mutifre. Ele aumenta. Muito bem. Então, para a gente terminar só nesse assunto do Dia Mundial da Saúde do Diabetes, 90% dos casos de diabetes do tipo 2, o que é o diabetes do tipo 2? É aquele diabetes do adulto, o diabetes que você adquire, não é o diabetes que você tem a falência do seu pânico, ou o diabetes que você tem na infância, que seria o tipo 1. Não. É o diabetes que você adquire. 90%. Aumento do número de diabetes em criança. No Brasil, o diabetes tipo 2, hoje, ele cresce, bem assim, regularmente, desde assim, há quase 40 anos. E a gente sabe também que hoje, no Brasil, 8% das mulheres, 7,4% dos homens, vivem com diabetes. Isso são 16 milhões de mulheres, 15 milhões de homens, ou seja, quase 30 milhões de pessoas vivem atualmente com diabetes no Brasil. e mais, e aí, só para complementar, mais da metade dos adultos no Brasil, estima-se que estejam acima do peso. 20% de toda a nossa população já é obeso. A delição, até o dia mudança hoje, vamos continuar o nosso aluno de hoje, que é o Regulamento Sanitário Internacional, a Globalização. Muito bem, em 1969, lembra que a OMS, que lembra que esse Regulamento Sanitário, ele vinha desde 1851. em 1969, mais de 100 anos depois, mais de 100 anos depois, ele precisava ser revisado, precisava ser consolidado, e ele foi então renomeado por como a gente chama aqui, Regulamento Sanitário Internacional, International Health Regulation, não mais Regulamento Sanitário, mas em inglês, a gente se consegue bem de beleza. Muito bem. E é o que a gente tem até hoje. em 1995, que é o Regulamento Sanitário Internacional vigente, que todos os países assinaram, se comprometeram a trabalhar para ele, ele foi revisado outra vez para incluir os desafios do século XX. Quais eram? Enfim, o Regulamento Sanitário, ele era muito limitado, essa compulsória de três doenças, cólera, peste e febre amarela. Lembra-se que agora, no século XX, a gente já tinha outras coisas, já colimine, tinha malária, tinha varíola, tinha as gripes que se começavam, outras doenças que foram surgindo, como Maboro, na África, mais recentemente, o Ebola, agora o Zika, enfim. Então, precisava se modificar, esses países precisavam notificar que essas coisas estavam acontecendo para você poder enfrentar. Então, como eu acabo de dizer, a emergência, emergência, novas doenças que vinham surgindo, e ele não era um compromisso forte dos países. Ele passava-se pela informação voluntária. Então, precisava-se criar e coordenar internacionalmente como que os países iriam enfrentar a disseminação dessas doenças. Esse é o que está vigente até hoje. Muito bem. Então, como eu disse, ele é considerado um compromisso obrigatório dos 194 países que assinam a Constituição da OMS. Ou seja, é uma obrigação dos países de trabalhar por regulamento sanitário internacional. E aqui no Brasil, a gente quer ter uma coisa muito forte nesse sentido. Muito bem. Voltando então a ataque. Então, agora, nós não estamos mais falando de saúde internacional. Agora, a gente já está falando de todos os países envolvidos assinando um compromisso sério, forte, de ser levado adiante. Então, agora, a gente passa a falar de uma coisa mais globalizada. Então, a gente agora fala da saúde global, a saúde de todos os países que estão envolvidos com isso. Como que a gente enfrenta, né? Então, esse termo passou a surgir nos anos 90, quando se começa a falar mais de globalização. Globalização no sentido, sempre que eu estou dizendo, no sentido de que o que acontece em um lugar do mundo repercute em um outro. o desenvolvimento tecnológico de um ou outro país também tem direito a ver. O aumento do conhecimento, ele deve ser para todas as pessoas. Então, globalização nesse sentido. Obviamente, a saúde global enfatiza muito a relação entre todas as relações da globalização do comércio, do transporte de pessoas, do trânsito de mercadorias, de navios, de animais, de plantas, de tudo, com a saúde. Como que isso interfere na saúde das pessoas. E que esperava-se também que esses interesses sejam acima de qualquer nação em particular e acima de tudo destaca a importância das organizações governamentais e intergovernamentais e traz para a mesa novos atores. A mídia passa a ter uma função fundamental hoje. Tudo que você sabe é satelamídico. Fundações privadas que começam a investir nessa área. Fundação Kelden, Fundação Gates, Fundação Rockefeller e as agências de cooperação, corporações, mas agências de cooperações internacionais dos países. Agências de cooperação italiana, agências de cooperação sueca, o TIFID, agências de cooperação inglesa, e as agências de cooperação passam a ter um papel importante nisso também. Passam a ter não só falar da cooperação comercial, que sempre foi o forte, mas passam a entender que a saúde também não precisa entender, mas traz a saúde para essa negociação. E as mulheres todas, que passam a fazer o TIFID, hoje, um papel importante com o nosso TIFID. Para isso tudo, precisava-se de negociações. Como é que a gente trata de tudo isso? E se negociar todas essas coisas. Então, a gente criou o tempo de diplomacia, da saúde. Os anos 2000 lembram dos objetivos do desenvolvimento do milênio, a agenda do milênio. Isso veio desde 1978 um pouco sobre cuidados primários de saúde, como que a gente enfrenta tudo isso. O mundo agora tem que pensar um pouco, crescer nos cuidados primários. Temos que sair um pouco dessas especializações. das coisas. Mas sabe se eles gostam, né? Então, diplomacia, a gente se começa em diplomacia, mas assiste diplomacia, assuntos diplomacia. Mas sai dessa arena e começa a entrar com outros atores. Portanto, ela se concentra, é uma disciplina que se concentra nas negociações internacionais para a gestão da política global de saúde. Em outras palavras, a linguagem de saúde pública, as relações internacionais entre os países, a gestão das políticas entre os países, a política externa dos países, o direito e a economia. E destaca a política comercial como está intimamente, intrinsecamente relacionada com a saúde global. Você traz uma mercadoria de um lugar, esse navio pode ser rápido, barato, best, que vai chegar no outro ponto. Então, essa doença passa, quando você faz uma viagem e ali dentro você entende aquele papelzinho para você. Está trazendo placa, está trazendo medicamento, está trazendo alguma coisa, é por conta disso tudo. Está tudo dentro do Regulamento Sanitário Internacional assinado por todos os países. Porque você não deve fazer isso. É trazer de fora mesmo, ou seja, planta, flor, né? Flor, flor é uma coisa que às vezes você recebe, você vai lá, o outro, então a flor, você vai lá. Você não pode entrar em outro país. você não deveria nem entrar com o santo bichinho que você fez aqui, que só uma mão de vez aqui não levava. A gente vai comer não se nem isso deveria fazer. Você está transferindo, enfim, material biológico para outro lugar. Na Inglaterra até hoje, até hoje, nos dias de hoje, 2016, você não entra com animais lá. O animal fica quarenta, ele fica, o cachorro ria, eu vou viajar para o cachorro ria, você não entra. Quarenta dias, quarenta dias, seu cachorro tem que ficar na quarentena. Tanto que as pessoas nem viajam para a Inglaterra. E muita gente que foi convidada para passar, enfim, fazer doutorados, ou não, nem nem doutorados, para trabalhar em alguma universidade durante o ano, desistiu disso só por conta de não poder levar esses animais. Mas é uma forma de proteção daquilo de lá. Ou seja, lá não teve uma arma animal, perdão, raiva. Mas foi uma forma muito tempo, e isso, claro, hoje em dia, você tem outras formas de contê-se, mas isso na Inglaterra como examifica até hoje. E tem outras, muitas outras coisas que a gente pode discutir nesse sentido. Continuando, e a diplomacia da saúde coincide também com a discussão e com a introdução e a maior presença da saúde, ou do tema saúde, nas agendas das políticas externas. Eu conto um concurso que eu falei. Entramos, então, aqui, os determinados sociais da saúde. Quer dizer, você, é, a gente está gostando, da saúde em todas as políticas e na agenda de vida. Por quê? Quando você fala de determinados sociais de saúde, que é mais difícil o tempo que vocês todos já ouviram, você fala, não é, você, não é, o fato de que você, vocês dizem, olha só, mas você tem que trabalhar, ter seu dinheiro, comprar sua comidinha, ter sua casa, certo? Mas, se você não tem emprego, se você mora num lugar em que, não tem saneamento básico, em que a água não chega, como é que você vai poder preservar a sua saúde? Não, isso está tudo influenciado pelas políticas de governo também. Então, isso é muito, mas é muito difícil, é importante, se discute, mas é muito difícil, porque, e às vezes, a gente tem a tendência a culpar, hoje em dia menos, mas a tendência nos anos 90, no começo dos anos 2000, é você colocar todo esse problema no indivíduo. Olha só, você sabe que você tem que comer melhor? Porque você não come, trouxe uma frutinha aí, porque você está comendo, sei lá o quê? Sim, mas eu não tenho nem dinheiro, porque eu não tenho trabalho, eu moro num lugar que não tem água, eu não posso lavar minha fruta, não tem nada a pé, então você colocava um pouco no seu indivíduo. Com essa questão dos determinantes sociais na saúde, na qual o Brasil é muito forte nesse comitê, é um dos maiores incentivadores no cenário internacional, de puxar a sua frente muito, 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 foi um dos capitães dessa discussão dentro da Organização Mundial da Saúde, a ponto de que em 2011, ele, o Brasil, foi até aqui no Rio, ele, nós fomos, hospedamos, sediamos, brigadamente, a Conferência Mundial dos Determinantes Sociais da Saúde, no qual, os 194 Estados-membros tiveram aqui 101 ministros da saúde discutindo isso, disso saiu uma carta, que se chamava a Carta do Rio sobre os Determinantes Sociais da Saúde, que é a OMS absorveu e utiliza para impulsionar que seus governos possam investir um pouco nessa área, nessa área de saneamento básico, de água potável para as pessoas beberem, de melhor habitação, de, enfim, podemos até dizer de promover empregos e serviços de saúde, mas isso já é um outro passo adiante porque a influência que se possa ter nisso depende muito dos recursos que os países têm. Mas, enfim, e a saúde em todas as políticas mais recentemente veio na onda dos determinantes sociais da saúde. O que é saúde em todas as políticas? Não, vocês já ouviram falar isso. A saúde em todas as políticas seria a forma de ver as políticas dos governos, a política de transporte, a política econômica, a política habitacional, a política de saneamento, enfim, pensem quando estiverem formulando as suas políticas, pensem na saúde. Não é que você tem que... Tem que falar sempre na saúde, tem que dizer... A saúde tem que estar sempre presente, mas é o que eu digo quando você... No ministro dos transportes, a política de transportes de qualquer país, quando pensa nas estradas, tem que pensar que você tem que ter a pista dos pedestres ou que ele tem que promover a segurança no trânsito, mas uma coisa muito recente que o Brasil também sediou, foi a segurança viária, ou seja, insistir na segurança das pessoas dentro dos automóveis, que os automóveis sejam mais seguros para as pessoas que tenham. Vocês são muito novas, mas eu sou da época que ninguém nem usava esse tipo de segurança nem aquele negócio que eles viram só para o Airbag. O Airbag, isso não existia, nem se falava nisso. Então, esses todos são progressos que vai se tendo por conta desses acordos internacionais e por conta de ir melhorando e desenvolvendo e melhorando a segurança das populações. Outro assunto, os apartamentos. Então, você constrói apartamentos, você investe na habitação da sua população, dos seus habitantes, faz um edifíciozinho para idosos, cinco andares sem elevador. Chega lá, esse lugar tem que ser pensado quando você pensa em políticas que promovam a saúde. Ou seja, a saúde, a saúde do cidadão, o desenvolvimento humano tem que estar em todas as políticas. Ou você está na rua, de qualquer cidade do mundo que seja. Então, você está colocando, a sua população está envelhecendo, aí você coloca os capitais que são desse tamaninho, um velhinho aqui e você tem que ler o que está lá. Como é que ele vai subir num ônibus e o degrau é desse tamanho? Então, tudo isso tem que ser pensado. E é muito intensivo tudo isso. Estou dizendo, citando essas coisas de como é difícil, na verdade, você pensar em tudo ao mesmo tempo. Mas essas coisas têm que ser puxadas adiante, têm que ser discutidas. E, na verdade, a saúde em todas as políticas foi desenvolvida, esse tema, como forma de você promover o desenvolvimento humano, a promoção da saúde e os direitos humanos. Então, isso é o que está se puxando. Discute-se isso, os países absorvem da maneira como eles podem. Os países da América Latina, por acaso, são os países que estão mais à frente disso tudo. Exemplo, o Suriname, que é um país pequeno, um país que fala holandês, lá no nortezinho aqui da América do Sul, a própria, a mulher do presidente da república abarcou isso de uma maneira, então ela vai à rua, ela conversa com os ministros, e o Suriname, em toda a América Latina, é o país que está mais adiantado nessa questão de citar, falar, envolver a saúde em todas as políticas. E é muito mais do que você chamar, puxa a vida, uma reunião da saúde para tratar, o Diabetes não dá o exemplo de hoje, ou para tratar do deficiente físico, ou para tratar da saúde materna ou para tratar de qualquer assunto, e você convida os outros ministérios, poxa, ninguém fez, ninguém quer participar, mas é o contrário, eu acho que a setor da saúde também tem que ser proativo, ter uma reunião com o ministro do transporte, tem que se fazer presente, colocar suas ideias, colocar a frente, e com isso você vai envolvendo tudo isso, e vai se mudando um pouco a percepção da importância que é você envolver. Isso é muito importante, isso é muito importante, é uma coisa que vai se falar até 2030, e aí eu entro na 2030 das Nações Unidas, que foi o seguimento dos objetivos do desenvolvimento do milênio, que foi criado no ano 2000, era para ter 2015, tinha oito objetivos, tinha quatro, tinha três objetivos que eram diretamente com a saúde, que era HIV, AIDS, tuberculose, malária, reduzir, reduzir a mortalidade infantil, reduzir a mortalidade materna, entre outros, reduzir, aumentar a educação primária nos países, enfim, no final dos 15 anos, que foi agora, em 2015, tudo melhorou, não há a menor dúvida que os indicadores de todos os países do mundo, mesmo os países mais pobres do mundo, melhoraram, porque melhorou muitas coisas, melhoraram muitas coisas, e a agenda 2030, hoje, em vez de oito objetivos do desenvolvimento do milênio, agora tem 17 objetivos, 169 metas, os mais críticos dizem que só tem um objetivo, três, que fala da saúde, mas, na verdade, se a gente for ler as 17 metas, todas elas, de alguma forma, tocam em alguma coisa da saúde, então a gente já está aqui falando, na agenda 2030, ou seja, durante esses próximos 15 anos, só se vai falar um pouco nisso, e é a saúde em todas as políticas, mas é óbvio, isso é um papel, está lá escrito, os países assinaram, mas o cada país tem que levar isso à frente, conforme o seu próprio desenvolvimento e conforme as suas necessidades e conforme as suas possibilidades financeiras, econômicas, a sua população tem que se discutir, só para vocês entenderem todo o mundo e o princípio de como isso está relacionado com o desenvolvimento. Continuando, vamos entrar aqui na perspectiva do Brasil, que é um pouco, não digo diferente, mas ela é um pouco mais robusta, um pouco mais direcionada, um pouco mais forte no que o nosso país é forte, que é o Brasil por conta dos determinados sociais da saúde, saúde em todas as políticas, a diplomacia da saúde, a saúde global, ele entra mais forte no que a gente preteia que é o fortalecimento do multilateralismo, você não faz nada sozinho, você tem sempre que ter um parceiro ou dois parceiros ou três parceiros, se você quer impedir que, exemplo ruim que eu vou dar mais, se você quiser impedir que o mosquito da Aedes aegypti transmita a dengue, a chikungunya e a zika, a gente tem que enfrentar o mosquito com parcerias, vou dar um outro exemplo melhor, se você quer que você está comprando mercadorias da China que cheguem aqui no nosso porto para que a gente distribua para os estados, essa mercadoria tem que chegar dentro de certos padrões que a gente existe, ou do nosso frango, que aliás, o Brasil é um dos maiores exportadores de frango do mundo, os frangos aqui eu leio o maior, só para não falar uma mentira aqui, mas eu acho que o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, chega lá em algum lugar e as pessoas bloqueiam, ah, mas aí é a doença do frango da... Voltando, Rewind Estudinho, quando em 2011, um pouco antes, 2009, 2010, teve a gripe aviária na China, ninguém queria comprar, eu acho que mais tem frango, para tudo que é lugar, ninguém queria comprar frango de lá, era um grande exportador, o frango do Brasil subiu exponencialmente na nossa exportação, porque a gente não tinha o H5N1 aqui no Brasil, não tinha a gripe aviária, então a nossa exportação de frango subiu barbaramente, por outro lado, a nossa, nós somos um grande exportador, de carne, e a gente, de vez em quando, tem a, como é que a gente fala, é... que dá vacina no gado lá, que dá aquela doença, que dá para a vitória, 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 é... a gente tem que dar para a vitória aqui, o nosso gado é vacinado, mas se você quer pressionar o seu país de alguma maneira, você vai dizer, ah, não, 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 não aceita essa sua indicação aqui não, você não fez, está legal, então não aceita, a sua carne não vai entrar, a Rússia foi assim, a sua carne não vai entrar aqui não, porque eles queriam outras coisas, como era assim, né, então você vai fazendo essa troca, desse comércio, essa cooperação, então isso tudo voltado, voltando de todo, e a gente tem que estar dentro desse universo global, a gente tem que participar, tem que entender quais são essas relações, né, de poder nesse sentido, então o multimaterialismo é isso, eu te vendo essa carne, você me pede aquilo, eu quero isso, você me dá aquilo, como é que a gente vai, como é que eu melhoro a minha saúde, como é que eu enfrento essa coisa da H1N1 agora aqui, que tem vários casos, como é que eu enfrento essa questão da zika, eu lá na Fiocruz, e como agora com as Olimpíadas, aqui nas nossas portas, a gente recebe visitas de vários embaixadores, que pegam seu aviãozinho, lá em Brasília, provavelmente com a determinação dos seus países, pegam um aviãozinho, e aqui em Rio de Janeiro, sentam ali na nossa agência, e aí, vocês acham que a gente deve dizer aos nossos atletas que eles devem vir, ter para as Olimpíadas aqui, com essa questão da zika? Não, não tem dois, nem três, a gente já recebeu, acho que uns oito embaixadores, que fazem essa perguntinha para a gente, olha a importância da gente saber como, dessas nossas relações, de saber como que a gente se coloca nesse, porque a zika está aí, é verdade, está aí, é verdade, as pessoas estão contaminadas, na verdade, hoje em dia eu estava escutando, teve não sei quantos já no Rio, não sei quantos casos de chuva, não sei quantos mil casos de zika, minha empregada já teve zika, né, então, todas essas questões extremamente delicadas, imagina se a gente diz, olha só, tem razão, não é a mulher que vem aqui não, porque não é essa mulher, vai ficar naquela idade de verde, as atletas são jovens, vai que, vai que ela se condamina, vai que depois ela fica grávida, olha o problema que se coloca, a gente não pode dar essa resposta, meu amigo, nem penso isso, mas mesmo que a gente pensasse, então, você tem que ter um certo jogo de cintura, você tem que ter uma certa diplomacia, mas falando dos fatos, não é, qual é o fato real nessa história, e vocês acham que a gente pode responder, você sabe, embaixador dos Estados Unidos, estava dizendo, chegou ali, a gente, a gente, não é, eu estou na OMS, eu estou na nossa sociedade, não é, chegou a ver, é, a gente, o que você acha? O que a gente fala? O que a gente fala? De bem ou não? O que você acha que a gente responde? Você pode dizer exativo para uma coisa que não é? Absoluta. A gente vai falar uma coisa assim que eu acho que você vai fazer a diferença. Você acha que está? Mas você acha que está? Essa foi uma saia justa. Eu falo que foi o primeiro que me pegou de surpresa. Mas é óbvio que deve vir. A gente tem uma coisa que é verídica e certa. Hoje tem o nosso inverno. O breeding ground, a proliferação, a população dos municípios diminui no inverno. É verdade. Esse é um evento que a Olimpíada é maior até que a Copa do Mundo, porque envolve muito mais países. E a Vila Olímpica vai ser super bem cuidada. Vai se tomar muito cuidado. Obviamente, a gente nunca pode saber. Alguma coisa pode acontecer. Mas ela vai estar muito bem cuidada. Vai estar muito bem protegida contra isso. Eu acho que vai ter aquela gente que nem o chinês quer tanto bolinha assim. Não vai ter um mosquitinho ali naquela vez. Eu posso quase ter certeza. Porque a gente quer que isso... O Brasil quer um... Não só. Porque isso é um compromisso internacional importantíssimo. Isso tem que acontecer. Vai acontecer. Não vou dizer exato. Todos têm que vir prestigiar e fazer. Mas é isso. Entendeu? O risco existe. Mas ele vai ficar mais reduzido. E também porque hoje em dia existem vários mecanismos. que, se a gente tiver tempo no final, posso até dizer que a Fiocruz está contribuindo e fazendo para diminuir a população dos mosquitos, da zika também. Enfim, só uma palavra para a gente voltar. Porque o Mara já olhou ali o relógio. Então, multilateralismo é um pouco assim. Mas é óbvio que a gente tem que dizer. Claro que tem que vir. A Vila Olímpica vai estar bastante protegida. Vocês tragam... Não é inseticida. É... Repelente. Nossa, mas a gente vai traduzir. Repelente. E é isso. Tudo vai dar tudo certo. Mas, se você quiser, não vai ter um atletinha, nem brasileiro, nem estrangeiro, que vai se contaminar. Nem com greve, nem com buia, nem com a zika. Continua. O Brasil também fortale muito a transparência de alocação de recursos de hoje, mais do que nunca, isso é importante no nosso cenário. É... Que todos os atores da saúde global, as NGOs, as ONGs, as cooperações internacionais, os institutos de saúde, as escolas de saúde, enfim, os ministérios da saúde, os centros de saúde, os hospitais, se interajam um pouco mais para trabalhar em prol da melhoria da saúde. E isso é uma coisa muito forte no Brasil. O maior diálogo com a sociedade civil, que em muitos países do mundo, isso nem está na agenda deles, porque não é uma coisa que eles façam com facilidade. que eu façam com essa... Como é que se diz? Não é facilidade. Com essa... Que esteja tão incorporado dentro das discussões de qualquer política, como aqui no Brasil. E desde muitos e muitos anos. Então, a gente já tem essa tradução. Tradução dos líderes comunitários, discutir o que a comunidade quer, que as coisas sejam mais regionalizadas, mais específicas para a área. Então, isso é uma coisa que o Brasil força muito e, às vezes, fica meio solto no arco nas discussões internacionais, porque as pessoas nem entendem direito como é que é desenvolver a sociedade civil e para quê? A política de governo, o que eles têm que reconhecer? É para eles. Então, são países que têm sistemas de saúde ou governos mais enfraguidos e você precisa ainda... aquilo ainda precisa crescer muito dentro dessa sociedade, o que mostra o grande desnível entre outros países. Mesmo os Estados Unidos não têm, que é um país desenvolvido, não tem essa tradição de discutir com a comunidade e com as políticas que ele vai fazer. Nós, por acaso, temos. Aliás, a América Latina tem essa tradição já de longa data. Continuando. As outras prioridades do Brasil é que a gente trabalhe para reduzir as inequidades de todos os níveis da saúde, no nível primário, secundário, terciário, os níveis até, enfim... E, na verdade, também nos níveis da Organização Mundial da Saúde, porque isso aconteceu para eles, como um fator do desenvolvimento e inclusão social. A gente faz... o Brasil força muito a discussão nessa área, né? Os determinantes ambientais e sociais, e agora mais do que um ano com os determinantes ambientais, até depois da Rio mais 20, a gente sediu a Rio em 92 e agora a Rio mais 20 em 2002, em que a gente mais do que nunca sabe, a gente nunca teve um ano tão quente. Esse ano de 2016 está sendo mais quente que 2015, as chuvas todas que a gente está tendo. teve que ser tanto de Alagoa, de tanta chuva que teve lá, não que seja ruim, mas mostra toda uma inversão no nosso ambiente. Eu morava na Suíça, eu morei 15 anos trabalhando com a Organização Mundial da Saúde, eles falam sempre o de gelo dos Alpes, o de gelo da calota polar, e é verdade. E isso vai chegar nos rios, aumenta os rios, várias ilhas que são menores vão desaparecer, e isso é um problema ambiental sério. Dizem até nas previsões mais catastróficas que Manhattan vai ser... O presidente Obama fala uma coisa que eu concordo inteiramente, nós somos a última geração que pode interferir nisso. Daqui para baixo, daqui para frente, é só a ladeira abaixo. A gente não interfere, mais do que discutir, interfere nessas questões ambientais, muitos países do mundo vão desaparecer. E o fortalecimento dos sistemas de saúde, enfim... E no nosso caso específico, a gente tem um programa grande e importante de acesso a medicamentos gratuitos. E agora? O presente, o passado, o futuro, que confusão é essa? O diplomacia, a cooperação, a saúde, a não sei o que eu faço. O primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo, o país desenvolvido, o país subdesenvolvido, o país desenvolvido. Como que a gente organiza tudo isso no cenário de hoje? Gostam desses slides? Gente, não sei o que fazer. Muito bem. Então, a gente agora passa a falar em cooperação. Então, vamos cooperar para que os países fortaleçam o seu sistema de saúde. Que país pode cooperar com o outro? O que você tem que você pode me ajudar? E a gente aqui no Brasil, e também um pouco capitaneado pela Fiocruz, e pelos pesquisadores, pelos sanitaristas da Fiocruz, fala-se da cooperação estruturante. O que que é isso? Então, não é aquela cooperação em que você ajuda o outro. Você não dá, você tá precisando de... Ah, você não tem comida, então a gente toma comidinha aqui. Não. Eu te ajudo a você, usando o exemplo de Jesus, em vez de você dar o peixe, você assina ele a pescar. Então, a cooperação estruturante é um pouco isso. Em vez de você só cooperar, chega lá e precisa disso, precisa de equipamento, precisa de melhorar, precisa de médico lá, então eu levo o médico pra lá melhorar, quando acaba esse programa, vou embora. Não, eu treino as pessoas, eu treino, eu capacito os governantes pra que eles melhorem, fortaleçam seus sistemas de saúde, que melhorem seus sistemas viagens, que melhorem seus transportes, que ajudem ou que promovam a energia solar e assim por diante. Ou seja, você estrutura o país pra que ele possa ter independência dessa cooperação, que é o que, na verdade, você quer. Então, isso foi mudando ao longo dos anos 90, ano 2000, começo agora que a gente já tá na segunda década do ano 2000, desse século. Então, tudo isso é importante. E a Fiocruz é uma questão de forte isso. Então, nessa cooperação, não existe mais primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Isso foi uma coisa politicamente igual, ninguém vai subdesenvolvido. Você agora é ou desenvolvido ou em desenvolvimento. Então, agora a gente divide o mundo em dois, mas não assim. Divide o mundo em dois assim, norte e sul. Mas, se você diz que o norte desenvolvido e o sul em desenvolvimento, dois terços da África estão no norte, mas eles não são desenvolvidos. Toda a Ásia inteira, China, Índia, Paquistão, todo o Oriente Médio, tá no hemisfério norte. Então, cria-se um novo termo, que é o sul global. Ou seja, sul global, um país em desenvolvimento. Mesmo que eles estejam geograficamente no hemisfério norte, eles são considerados países do sul. É um novo termo que a gente agora usa. Então, a gente fala da cooperação sul-sul. Vocês já devem ter ouvido falar. O Brasil é forte nisso também. A cooperação australia tá no hemisfério sul, mas é um país desenvolvido. Nova Zelândia, Nova Zelândia, Singapura, né? Tudo bem. Então, agora, tá bem. Então, esses países, a gente vai fazer essa cooperação dentro desses países. Mas, não adianta mais os países do norte... Ai, vou falar da cooperação sul-sul, não. Mas, não adianta mais agora os países do norte fazendo a cooperação direta com os países considerados do sul global. Porque eles não sabem nada. O problema deles são outros. O problema deles são outros. Como que a gente faz isso? Então, a gente começou a criar cooperação sul-sul. Um país do hemisfério sul. Hemisfério? Não, perdão. Um país desse complexo do sul global. Que, aliás, são muito mais do que dos países desenvolvidos. Existem muito mais países em desenvolvimento do que países desenvolvidos. Então, vamos, então, ajudar um país do sul a cooperar com outro país do sul. Então, essa é a cooperação sul-sul. Que é troca de recursos e conhecimentos entre os países deste sul global. Né? Eu gosto dessa frase. Daqui vem assim. Ela é um esforço de cooperação dos países desse sul global. Brasil, China, Índia, Paquistão. Toda a África. Aliás, toda a África. Nascida de uma necessidade de compartilhar suas experiências e iniciativas com o objetivo da solidariedade com princípios do respeito da soberania nacional. Livre de condicionalidade. Porque a cooperação que vinha do norte, que a gente sempre falava, cooperação dos países, cooperação internacional. Era aquela que eu venho com meu dinheiro, mas eu quero que você faça um programa para a malária. Eu quero que você faça isso. Então, essa condição daquele país. Às vezes, para ele, aquilo não é importante. O importante seria criar, ter fontes de água potável. O importante é ter mais leite no hospital. O importante é investir na saúde materna. Mais eu cheguei aqui com meu dinheiro, eu quero que você faça isso. Então, a saúde, enfim, a cooperação sul-sul tende a romper com isso. Obviamente, se todo mundo que bota dinheiro, você tem o seu interesse. Mas tenta se romper com a maior força. Mas, como que um país do sul global, que é um país em desenvolvimento, vai ajudar um outro centímetro? Vamos chegar lá. Eu gosto dessa frase que é da Declaração de Nairobi, 2009. Ela não deve ser vista como programa de assistência. Como era quando você fazia aquela cooperação vertical. De assistência ao desenvolvimento. Mas é uma parceria entre iguais. Então, a gente agora passa a falar. Uma parceria, uma cooperação, é o que é bom para os dois. Mesmo um país que é mais desenvolvido, aprende com o outro. Se a gente pensa que na África, tida sempre como exemplo do continente menos desenvolvido. Não tem pessoas capacitadas. Não tem doutores. Não tem gente... Não tem nem inteligência absurda. Não tem gente capacitada. É mentira. Porque tem. O que a gente sabe, o que a gente vê é a mídia. que a África só tem... A gente trabalha com trabalho infantil, guerras, ditadores. Claro, isso é uma parte. Mas a África é muito mais do que isso. Se vocês verem o desenvolvimento da África, de vários países, de como o desenvolvimento deles é quase exponencial, quase vertical. Na questão da tecnologia, da informação, é o continente que é quase uma linha reta de como eles crescem nisso. Mas é um continente que ainda precisa de muita estrutura das suas... de melhorar as suas infraestruturas. O próprio Brasil. De novo, meu exemplo. Morei muitos anos fora. Quando fala do Brasil... Ah! É o assalto no rio. É o crime. Claro que isso existe. Mas é muito mais. Ou mulher nua pelada na rua. Aqui é carnaval, 365 dias no ano, todo mundo anda pelado na rua. A gente sabe que não é isso. Mas é a percepção. E a gente tem essa percepção da África que a gente tem que romper o tempo, no geral. Enfim. Então, o objetivo da Cooperação Sul-Sul seria diminuir o domínio social, econômico e político dos países considerados do Norte. Como eu falei. Diminuir a dependência desses programas de ajuda. Não é ajuda. É cooperação. A cooperação, agora, ela é assim. A gente coopera. Eu aprendo com você, mas você aprende comigo também. Porque a gente também tem muitas ideias que valem a pena serem incorporadas. E muitas coisas hoje, por mais difícil que seja, tenta-se ser nessa horizontalidade. Criar uma ordem social mais justa. É dificílimo criar uma ordem social mais justa. Mas era uma... E, nisso, o Brasil teve uma participação importante. Porque, dentro dessa época também, começou a surgir os princípios. Eram os países que não eram nem pobres, mas também não eram ricos. Eram os países que se emergiam com seus ricos grandes e cujas economias cresciam muito. Que eram o Brasil, Rússia, China, Índia. E, mais tarde, a África do Sul. Há quem queira incluir a Indonésia. Também seria a Brixi. Enfim, todas as discussões nisso aí. Muito bem. E isso eu gosto de mostrar porque, olha só, como vinha aquela cooperação vertical. O fulaninho lá tá feliz da vida. A gente tem fibra ótica. Mas não tem eletricidade. Que era a necessidade do país. O que adianta você dar equipamento? Porque, aliás, toda gente de cooperação sempre quer dar equipamento. Porque, de fato, você compra e inventa e joga lá. E a manutenção e o treinamento e como é que mantém as pessoas. E o equipamento que precisa de eletricidade. Você precisa, não só de eletricidade, mas da conectividade. Enfim. Olha como tudo isso fica intrínseco, né? Então, muito bem. Aí eu venho falar da rede portuguesa. Eu demorei a falar. Mas o professor Magda pode pedir que eu falasse sobre isso. Foi o programa que eu coordenei. Eu fico triste de falar porque ele morreu. Esse programa morreu ano passado. Ele morreu dez anos e morreu. Mas foi uma estratégia da OMS para fortalecer a colaboração entre os países de língua portuguesa nas áreas da informação e saúde e capacitação de recursos humanos em seu próprio idioma. Por quê? Porque o português é a sexta língua mais falada do mundo. Sabiam disso? Qual a língua mais falada do mundo? Óbvio. Chinês, né gente? A língua mais falada do mundo é chinês. Depois. Qual o segundo país mais populoso do mundo? Índia. Hindu. A segunda língua mais falada do mundo. Depois. Mandarim. Não, não, não. Quanto a povos indígena assim? Mas não tem esse número de populações. Os povos indígenas, bem lembrado que você levantou, mas são vários micro-idiomas. Eu vou até falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Mas são muitos idiomas. Não, não. Mas o idioma mais falado do mundo é o mandarim. Depois é o cantonês. Depois é o hindi. Depois é o espanhol. Depois é o inglês. E em sexto, o português. É a sexta língua mais falada do mundo. A gente não dá importância ao nosso idioma. Obviamente é pelo Brasil, pelo tamanho que ele tem. Os outros países são melhores. Mas não importa. É o sexto idioma mais falado do mundo. Tá? E assim, isso eu acho importante isso. Pega a linha do Equador. Abaixo da linha do Equador. Quantos países tem, né? A gente já viu um monte. É o português. É a língua mais falada. E isso é um fato. Tá? Pode dizer isso também. Vocês, quem fala inglês, espanhol e português, já fala as três línguas mais faladas da atmosfera ocidental. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Só que o português não é um idioma de trabalho, nem um idioma de comércio. Se fosse lá na época dos descobrimentos, o português era uma língua de comércio. Não é mais. E, além de tudo, não é o idioma das Nações Unidas. Mas existem os países de língua portuguesa. Foi a sexta língua mais falada do mundo. São 300 milhões de pessoas falando português. É bastante, né? Então, eles vinham requisitando a OMS que tivesse grupo de países que a OMS, como não era um idioma das Nações Unidas, que proporcionasse a eles informação de saúde no seu próprio idioma. Então, assim a rede português foi criada. Porque a maioria da informação circula em idiomas diferentes da língua local. Isso tudo também veio num momento em que se aumentava. A conectividade se aumentava. Em que se falava. Então, todo mundo está sério. Porque a informação em saúde tem que ser passada para todo mundo. Todas as pessoas têm que ter acesso à informação em saúde. Mas a informação em saúde tem que chegar nas pessoas. E ela dificilmente alcançava os profissionais de saúde nos países. Em um momento que eles chegavam em línguas que eles nem sabiam, não conheciam. Porque, não estou falando só daqui do Brasil, né? Estou falando dos 46 países, 47 hoje na África. Todas aquelas línguas na Ásia. Enfim, como que a informação que circula em inglês, francês, vai chegar nesses países, né? Então, o profissional de saúde, apesar da gente hoje ter uma informação... Você tem informação para tudo que é lado. Ela não é conhecimento. A informação existe. Mas ela só vira conhecimento se você lê, capta, entende o que está ali lá. Ela vira o seu conhecimento. E esse conhecimento se morreu aqui em mim. Se eu não dissemino. Então, é todo um processo também. Porque não é só a informação. É absorver a informação que vai virar conhecimento que você vai então disseminar. Aí sim você pode dizer que você está disseminando a informação. Então, ela precisa ser feita nisso. E era uma requisição de ter informação de saúde em português dos países de língua portuguesa na África. A gente vai chegar lá. E a informação, além de tudo, ela tem que ser confiável. Ela tem que ser fidedigna. Tem que ser baseada na evidência. E a pessoa tem que entender o sentido do que está falando ali. Não adianta você pegar um texto numa língua que você não conhece e ler assim. Mas aí, entendi mais ou menos. Você não tem que entender mais ou menos. Você tem que compreender para você poder transmitir. E, por isso, a língua, o idioma é uma coisa muito importante. É uma identidade cultural de um grupo, de uma comunidade, etc. Muito bem. E, na verdade, era importante fortalecer ações que transformassem a informação em conhecimento e prática. de novo, globalização. Globalização, eu gosto disso. Onde que é isso? Isso aqui é na Tunísia. Vou até mais rápido, porque lá já está melhor. Tunísia. Camilo. Onde que é isso aqui? Natal. Eles importaram dromedários para os turistas. E, de lá, eu passei pensando, usando aquelas dunas de Natal, pensando que eles estão em um país. Oriente. Isso aqui é um safari no Quênia e isso aqui é um hotel no Amazonas. Isso aqui é o seringuete. Isso aqui é no Pantanal Mato Grosso, no Pantanal Mato Grosso. Ou seja, é quase tudo igual. No final, nós somos todos iguais. Todos os países parecem e todos imitam uns aos outros. Mas eles têm diferentes graus de desenvolvimento, diferentes expectativas, diferentes populações, diferentes idiomas. Como que a gente consegue, nesse mundo em que todo mundo tem acesso a tudo, fazer com que as pessoas consigam ter o que elas querem? Olha só que bonitinho. Não é bonitinho, mas isso aqui foi tirado num campo de refugiados. Ele vê os profissionais de saúde, os profissionais que estão lá das agências de cooperação, e eles vão fazendo isso de barro. Olha lá aquele lá em cima. Isso aqui também. Isso aqui em Moçambique, isso é real. Tá certo? Eles inventaram essa mesa de bilhar feita de barro. Por quê? Eles querem o que todo mundo quer, o que todo mundo quer. Então, agora, uma perguntinha para vocês. Quais são os países de língua portuguesa? Brasil nas Américas. Portugal na Europa. Cinco em África, né? Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. No continente, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com países insulares, países pequenos insulares, e Timor-Leste, na Ásia. Dá uma olhada nesse mapa. Tem uma representação no país de língua portuguesa em quatro continentes, em todas as partes do mundo. Olha como a língua é importante. Isso, obviamente, para os portugueses. Eles foram parando em todos os lugares, colonizando, etc. E, mais recentemente, em 2010, a Guiné Equatorial, que é o único país de língua espanhola na África, adotou o português como língua oficial para fazer parte dessa comunidade. Estão totalmente isolados. Até teve um caso recente, né? Parece que o presidente do país esteve aqui no carnaval, não sei o quê. Enfim, alguma coisa. Mas, então, agora... Oito países de língua portuguesa são nove países. Mas, obviamente, na Guiné Equatorial, ninguém fala português. E por que era importante criar redes de informação e saúde e vida indignas, baseadas em evidências, para esses países? Por quê? Dos oito países, três estão entre os menos desenvolvidos do mundo. O PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, classifica 188 países. Existem mais países do mundo. que a gente mesmo viu, né? Mas, eles classificam 188 países. Dos línguos de desenvolvimento humano muito alto, alto, médio e baixo. Dos países de uma portuguesa, três. Os três do continente, Angola, Clemson e Moçambique, estão entre os menos desenvolvidos do mundo. Depois, você tem o desenvolvimento médio, que a Bovete, Moleste e a Guiné Equatorial também. O Brasil é considerado como um índice de desenvolvimento alto e Portugal muito alto. E vamos ver os indicadores que eles usam para isso, né? Muito bem. Uma das coisas importantes que se utiliza, que o PNUD... Existem vários indicadores que você utiliza para o desenvolvimento humano. O PNUD utiliza esses, né? Pode ser, se criticar, mas são esses que eles utilizam. Expectativa de vida nascer. Olha a expectativa de vida nascer agora. Homem e mulher, né? 50 anos para homem, 53 para mulher. Daqui da Missa e Moçambique é a mesma coisa, tá? Ou seja, é muito baixo. Se eu morasse e vivesse em um desses países, a possibilidade de ter um tratamento seria grande, né? Obrigada. Ao mesmo tempo, Portugal... Ser mulher em Portugal é muito bom, né? Portugal, ele está entre os 10 países... É o décimo, mas está entre os 10 países com a mortalidade feminina. A expectativa de vida nascer da mulher é uma das mais altas, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente pode concluir que é ruim ser mulher em Portugal, é muito ruim ser homem em Angola, né? Tudo bem. Ao mesmo tempo, a gente olhando aqui, são países jovens, né? Países que você tem a população... Olha só, quase metade, de metade da população de Angola tem menos de 15 anos. Na Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste é a mesma coisa, né? A não ser Portugal, tem 25, um quarto da sua população tem mais de 60 anos. E, portanto, isso faz uma diferença quando você está fazendo programas e desenvolvendo políticas de país, políticas governamentais, políticas de saúde ou de outras coisas, ou de transporte. Exemplo outro que eu dei, né? Se você tem 25% da sua população tem mais de 65 anos, tem mais de 60 anos, perdão, quer dizer, as ruas com os calçamentos têm que estar preparados para que a pessoa não tropece. Essa pedra portuguesa, que por acaso em Portugal tem muito, ela é horrível quando você está de salto, quando você está andando, quando você está de bengala. Os ônibus, eles têm que ter aquele mecanismo de baixar para você poder subir. Você não consegue subir num ônibus assim. Enfim, esse exemplo que eu disse é real, os anúncios e os números e as placas têm que ser grandes para a população. Ou seja, você tem que agir de acordo com as necessidades do seu país. Óbvio que é importante também que agora invista nisso, mas com 4% da população que vai morrer com 50 anos, eles nem chegam nessa fase. Então, você tem que ver, a prioridade do país são outras. A gente pode até citar outras coisas, mas não é a prioridade que tem. Então, os países, apesar de terem regras a serem cumpridas e acordos que eles assinam, eles também têm que ver qual é a necessidade do seu próprio país, da sua própria população. Isso tem sempre que ser levado em consideração. Continuando, só para a gente continuar, para a gente adiantar isso aqui, é um outro indicador que o Pnud usa é a alfabetização de adultos. É para você ver, 70% é até mais ou menos, 85%, Magnevisal, metade da população, Moçambique, metade da população, Timor-Leste, metade da população, é analfabeta. Não consegue ler nem escrever. Mas, mais além do que isso, são os anos de escolaridade. Como é que você pode dizer que em dois anos de escolaridade a pessoa está alfabetizada? Porque ela consegue ler um texto, compreender o que ela está lendo, de qualquer assunto que seja. Então, isso aqui é muito sério. Até Portugal, cujo a expectativa da educação, a education, nesse sentido, da população, são 16 anos, ou seja, metade do que eles, na verdade, têm. No Brasil, são 13 anos. Estamos aqui com 7 anos, ou seja, também meio que metade, o que é esperado. Só a Noruega é que tem 95% da educação da sua população no que é esperado para aquele país, o país desenvolvido. Então, a gente tem muitos challenges, muitos desafios, países todos têm muitos desafios e nós também. E quando a gente compara com o rendimento nacional bruto, olha só, Portugal, 25 mil dólares, Brasil, 14 mil, agora os outros são. Moçambique é o menor de outros, menor até que a Guiné-Bissau que, na verdade, se você vai aos dois países, a Guiné-Bissau parece ser mais pobre ou ter menos recursos que Moçambique. Moçambique é um país relativamente grande, é um país que funciona, que tem instituições, que não tem guerra civil há muito tempo, mas quanto às suas riquezas naturais, ela tem riquezas de você poder investir na sua população menor. Então, você tem um produto nacional um produto menor, uma alfabetização de adultos menor, uma expectativa de vida de 50 anos, uma escolaridade de dois anos, ou seja, quando você pensa em desenvolver alguma política para uma população dessa, você tem que pensar. não adianta ser nada escrito, porque a população vai ter que entender, então tem que ser na forma, outra forma que eu tenho que pensar. Então, se faz na forma de teatro, na forma de rádio, dos rádios comunitários, aliás, lá tem outro. Ou na forma de teatro, mesmo itinerante, que vão de lugar em lugar ensinando coisas. Eu estou aqui falando da saúde, mas em todas as áreas. de como você deve cozinhar com aquele fogo, daquele fasofil, que não é carvão, que faz um mal enorme para a respiração, leva inúmeros problemas respiratórios, ou da graquidez na adolescência, ou no cuidado com a lavagem das mãos, e etc. Então, tem que ser na forma. Então, o seu governo tem que estar preparado para atender a sua população. das suas necessidades. Continuando aqui, a gente reclama, e com razão, que a mortalidade materna no Brasil é muito alta, e etc. Mas, não é uma das piores se você compara com os outros países. 480, 560, 400. E já quando eu comecei na rede portuguesa, era mais de 1.500 a mortalidade materna em Angola. Mas, houve um investimento grande nisso. E coloquei também, acesso à água potável como outro indicador de desenvolvimento. Se tem água potável, você tem saneamento, você já tem menos problemas de saúde. Mas, olha só, metade da população só de Moçambique tem acesso à água potável. Só 21%, um quinto da população tem acesso ao saneamento. Portugal, você tem 100%. o Brasil e Portugal é um país desenvolvido. A mortalidade materna de Portugal é uma das melhores, menores do mundo. Nunca é zero. Sempre tem uma coisa que pode acontecer, né? Nunca é mortalidade zero. Mas, olha só, 8 é bastante baixa. É invejável, de certa maneira, ao sistema de saúde português. Por mais dificuldades que isso possa passar. Vamos correr aqui um pouquinho. e aí vamos chegar na questão das línguas, porque eu disse assim, quer dizer, não é só que a informação de saúde não possa circular em um idioma. A gente tem que ver, por exemplo, vamos pegar você no idioma, tem 43 idiomas falados. E não é que nem aqui, como você citou, as populações indígenas, sem dúvida nenhuma, mas a gente fala português de cima a baixo do país, de leste a oeste. Leste a oeste. Aqui não. Aqui as populações são diversas tribos. Na Guiné Missal, muita gente não fala português. O Dr. Márcio tem exemplos disso, de ele ter ido lá algumas vezes. Com 55% da população alfabetizada em português, mas com 22 idiomas falados, é uma babel, quase. E somente nesses, todos esses oito países, só três países, só o Brasil, que nem eles sabem, tem somente o português com o público oficial. Na Angola tem seis idiomas oficiais. África do Sul tem onze idiomas oficiais. O que significa isso? Que tudo que é oficial naquele país tem que sair nesses onze idiomas. Tão que você seja. Às vezes você está seu vizinho e outro idioma que você nem compreende, nem sabe quem ele é. Enfim, nem quem ele é. Você não consegue nem se comunicar com ele. Grosso modo é isso. E até Portugal tem dois idiomas oficiais. Porque o Miranda Douro, o Miranda Deira Douro é um idioma regional, mas é um idioma oficial. o que a rede portuguesa fez com todo esse conhecimento com a característica desses países? A gente criou, não vou nem falar disso não, vocês vão me matar, mas várias iniciativas que viraram depois programas para levar a informação em saúde para esses países. a biblioteca virtual que foi desenvolvida nos montes daqui da Bireme, a gente criou um blog, espaço colaborativo, depois abrimos uma conta Twitter, Facebook, tínhamos uma videoteca que a gente montava, tínhamos um fórum de discussão e um treinamento nessa plataforma. Nesse lado de cá, estão as coisas que a gente fazia por meios eletrônicos e nós vamos ver que esses países têm uma dificuldade de conectividade grande, mas mesmo assim uma enorme motivação para utilizar esses meios para poder acessar e ter essa informação. Mas ao mesmo tempo, a gente não podia só se enfiar nisso aqui, a gente tinha que criar outras coisas. Isso aqui nem acabou virando verdade, mas a gente tinha acesso a revista eletrônica do português, começamos a trabalhar com a segurança do paciente. Quer ver um exemplo simples e que a gente tem, às vezes, a gente interpreta erradamente, o Hospital Central da Beira na província de Nampula, em Moçambique, o Hospital Central da Beira, tinha um acordo com um hospital da Inglaterra para que, esse acordo de cooperação, eu aprendo com você, você aprende comigo, ia lá para ajudar os profissionais de saúde daquele hospital a trabalharem melhor a segurança do paciente, mais especificamente as cirurgias seguras, porque o índice de infecção nas cirurgias era muito alto, eles até começaram a trabalhar juntos. Aí chegaram lá, viram que tinha até uma pia nas enfermarias para se lavar a mão. Aí falou, pois é, mas não só ninguém lavar a mão. Aí começou-se então a desenvolver aquele gelzinho, passar, teve até dificuldade com gel, vou chegar lá. as enfermarias que não tinham, vamos colocar uma pia, todo mundo coloca pia, todo bonitinho, não sei o que, aí você abre a torneirinha, não tem água encanada que chega lá, toma até a pia que você quiser. Não é que os médicos não saibam que não tem que dar a mão, que é a higiene do paciente, ou que é a higiene cirúrgica, ou que a desinfecção seja importante. Mas o que você faz? Você está lá trabalhando, você é profissional de saúde, você tem que atender, não tem água que você faz. Entendeu como as coisas ficam relacionadas, que não dependem do profissional? Puxa vida, aqueles profissionais são horrorosos, a gente não consegue nem pensar. Não é isso. Não é que as pessoas não saibam, é que elas não têm acesso, quando a gente fala não têm acesso a esses bens e serviços, é isso. Falta água. Claro que todo mundo sabe que você vai dar água. Aí inventou-se lá o gelzinho, todo mundo dá aquele gelzinho, vamos produzir o gelzinho aqui. Aí não se conseguia importar o gelzinho, porque não tinha o álcool a 70% necessário. a Fiocruz até começou a trabalhar com o governo de Moçambique para levar o álcool para lá, para produzir aquele álcoolzinho lá. E aí não tinha frasco, porque não tem indústria de plástico no país. Então você tinha que importar o plásticozinho para botar o gelzinho dentro. Só para vocês terem uma ideia das dificuldades que esses países menos desenvolvidos são parceria africana da segurança do paciente. Trabalhávamos muito com o sistema de telesaúde Brasil, que é uma rede grande aqui, e criamos uma biblioteca azul, que eu vou mostrar, que é uma biblioteca física para os lugares. Você não tem energia elétrica, você não tem acesso, você não tem conectividade, para o desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde. E as bibliotecas virtuais, no mesmo molde que a gente tem as bibliotecas virtuais aqui, aqui no Brasil a gente tem bibliotecas mais temáticas, por áreas, etc. E lá eram bibliotecas nacionais. e cada país desenvolveu com a sua própria bandeirinha, quer dizer, bandeirazinha. Então aqui era a biblioteca de Angola, então fez com retratos das coisas do país. Então aqui era do Brasil, Cabo Verde, que é um país insular, então eles privilegiaram essa coisa da pesca. A Guiné-Bissau, o rapaz que era o Julio Vieira que fez, que era o informático que fez isso, ele estava tão orgulhoso de poder fazer parte de um programa tão importante que ele colocou a cara na filha dele. Moçambique, em Portugal mais tarde, olha só aquelas coisas filigranas, daquela prata filigrana que eles fazem, muito bonita também. E São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Todos os países, essas bibliotecas, elas estão no ar até hoje, você entra lá, só que uma biblioteca tem que ter livros, tem que ter a informação. Se você não coloca a informação, ela fica com a biblioteca vazia, que é um pouco o que acontece. Eles têm acesso, eles têm acesso às bases de data, de lápis, de lápis, mas a informação do próprio país falta, porque elas têm que ser dada continuidade. Mas elas estão no ar, são mantidas pela pirêmia, continuam lá, não sei até quando. e as bibliotecas azuis, que, como eu disse, vão fazer dez anos que elas foram criadas em português, elas já existiam em inglês, franceses e árabes. Como um tipo de título de curiosidade, elas são mantidas nessa caixa de metal para evitar a umidade, evitar traça, um bicho que coma os livros, etc. e tudo isso. Ela foi idealizada nessa caixa de metal. Mas os árabes, aqui não. Madeira é nobre, metal não é, então eles fizeram as deia de madeira, que é até bonitinho. Então essa é uma biblioteca compacta, não cabe muita coisa aqui dentro, são três prateleirinhos, cabem 15 dessas caixas, em que a gente separava por temas importantes, e era adaptada para a realidade dos países de língua portuguesa, das necessidades deles. Então isso, a gente recebia como doação um acordo de cooperação que a rede portuguesa, que é a OMS, tinha com o Ministério da Saúde do Brasil, com a Condenadoria Geral de Documentação e Informação do Ministério da Saúde, naquela época, durou uns quatro anos, de 2006 até 2010. Então eles nos faziam chegar essas, enfim, a algumas das documentos. Esses cadernos de saúde básicos são excelentes, aliás, eu usava até hoje, tinha de várias áreas. Aqui, a atenção integrada, hoje não se fala mais de atenção integrada, a gente não se prevalece na infância, isso aqui era um documento de Portugal, a gente usava essas regras, bem simples, mas para você usar em centro de saúde, foi muito interessante, enquanto ela existiu. Mas não é assim, chega o livro, como é que ele faz chegar onde as pessoas precisam? Essas eram as muitas estagiárias que trabalhavam comigo, então os livros chegaram assim, né? Então a gente tinha que eles embrulhar, preparar, separar por caixa, por temas. Quando é uma biblioteca, tem aquela fichinha de livro que você coloca atrás, que você leva para casa, você fica assim, não é que levou. Não dava de um trabalho danado a gente preparar, né? Até que elas, a gente montava, né? Essas caixas azuis, e elas então desfachadas para onde precisassem, né? foram enviadas, foram enviadas, até foi um pouquinho mais, para os Palocos, que é países africanos, de língua oficial portuguesa, né? E foram também 23 para Timorlete, e dois para o Brasil, mas só com o Brasil, que doava a maioria do material, 90% do material doava para lá. Depois o Brasil ficou dentro de uma situação mais difícil, trocou ministérios, não quiseram continuar com isso, mas nos deram a permissão de imprimir. A gente imprimia, mas isso tem um custo imenso de imprimir tudo que está lá. Então começou a ficar um pouco mais difícil. Mas eles usaram aqui como modelo, né? Então lá na sede da Organização Mundial da Saúde da OPAS, né? Em Brasília. Então a gente, todo ano no final da rede portuguesa, quando a gente ainda estava no seu final, a gente começou a pensar e idealizar, a gente falava nesses e-books, né? De ter essas informações, né? Chegamos a discutir um pouco com a Google, um pouco com a Amazon, se podia fazer uma coisa específica. Era uma época que a Índia tinha produzido nesses e-books por, sei lá, 100 dólares, né? Enfim. Mas acabou que isso não foi à frente. E a gente começou a trabalhar, quando eu saí de baixo, a gente estava começando a trabalhar com o ensino à distância, com a rede universitária do Telemedicina no Brasil, que cresce também muito rápido, cresce muito em todas as áreas, milhões de áreas que são de interesse com a doença infecciosa, que é feita pela Universidade Federal do Amazonas, ou a cardiologia, que é feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, e assim por diante. A Lerja, lá em cima. Estou ali falando, né? Isso foi uma aula sobre saúde da infância. Então, como que a rede português contribuiu para aumentar o acesso e formação dos países? Se foi, valeu a pena, né? Lógico que valeu a pena. E foi muito importante enquanto ela teve, e até hoje os países reclamam desse programa, que era um programa global, um programa da Universidade Federal de Saúde, como é que ele foi descontinuado, né? Então, a gente facilitava a sinergia. Não adiantava só ter informação via via eletrônica, ou só informações em livros. Por que a pessoa quer em livros? Mas ela também quer estar nesse meio, ele quer ter acesso à informação eletrônica, ele quer ter acesso à internet, ele quer tudo isso, né? Então, como é que você balança isso nesses países? Então, a gente começava blogs, redes de informação, que a gente começava a aceitar esse acesso. Cometava parcerias com a troca de informação de várias universidades, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Portugal, a Fiocruz, aqui mesmo a UERJ, em que é o Ministério da Saúde do Brasil, outras universidades participavam, né? E a gente apoiava essa troca de informação usando as ferramentas que já existiam, não se criavam, mas já existem. Então, vamos abrir acesso para eles. Já existe... Vamos abrir, vamos deixar que eles utilizem. E eles preferiram utilizar essa parceria com o Brasil, porque a gente tem essa tradição de que tudo aqui é gratuito, né? Porque não se cobra nada desse tipo. Até acho que a informação não deve ser cobrada. Mas em Portugal se cobra, você paga. Então, a gente sempre feria um pouco essa parceria com a gente. E a gente adaptava metodologias de ensino à distância e da saúde. A UERJ foi crescendo, né? Começou com a UERJ, depois a UERJ 2.2. Você já conseguia interagir. A UERJ 2.3 é agora. Você é o repórter de tudo. Você está tudo na interatividade e tudo geral, né? Enfim, criando oportunidades para outras iniciativas, parcerias, recursos e projetos. Porque, na realidade, eles têm diversos idiomas, diversas etnias. Uma população analfabeta, ou mesmo analfabeta funcional, como a gente viu. É uma população majoritariamente jovem. Tem um índice de desenvolvimento baixo ou médio. Tem uma baixa conectividade e médio acesso a telefones celulares, como a gente pode ver aqui. Quando também vale, ontem eu fiz essa atualização, né? Mas quando eu comecei a fazer isso há 10 anos atrás, o acesso à internet em Angola era 4%. Hoje já é 23% da população, né? O que é menos é Timor-Leste, que é só 1.2% anual. Quando eu comecei a fazer essas análises anuais, era 0.1%. Quase ninguém tinha acesso à internet. Mas isso vem crescendo, como eu disse, exponencialmente. Essa é a população dos países, obviamente o Brasil é o maior. Depois é Moçambique, depois é Angola, depois é Portugal e depois os outros países. E um indicador, hoje em dia, que se usa, é o indicador de você ter acesso ao Facebook. Por mais incrível que pareça. Então, das pessoas que têm acesso à internet, qual a porcentagem que têm acesso ao Facebook? De 16 para 23 é quase, mas é todo mundo, né? Todo mundo que tem acesso à internet de Angola tem sua continha lá no Facebook. Com 62% de uso de telefones celulares e assim vai. Quem tem menos acesso ao Facebook, por incrível que pareça, é a Guiné-Bissau. Mas também eles têm acesso muito baixo, né? A internet. E os telefones celulares, o Brasil que mais tem, ou seja, tem mais telefone do que a população. Portugal também. O que tem menos de todos é Moçambique, outra vez. Então, vamos vendo os indicadores, a gente vai entendendo como é ser um país que está com um nível de desenvolvimento ainda muito aquém dos outros. Mesmo tendo, quando você vai lá, você vê que é um país que funciona. Então, eu acho que assim, só para terminar, hoje nós vivemos nessa era da informação digital. Não tem mais volta. Ninguém mais vai deixar de usar telefone celular. Ninguém mais vai deixar de usar Google. Ninguém mais vai deixar. Isso não tem mais volta. A gente tem que absorver isso na melhor forma possível no nosso trabalho, na nossa vida, etc. A gente tem várias discussões. Hoje em dia existe até doutorado em mídia social para a saúde. Mas a gente tem que ver como eles são melhores para você. Para que você não fique até hoje umas piadinhas. Você está no restaurante falando com uma pessoa que está na sua frente pelo WhatsApp. E assim vai, né? Mas isso não tem mais volta. E desde o ano 2000 até o ano passado, a internet cresceu 600%. Hoje ela atinge praticamente, na verdade, eu nem troquei isso aqui, mas é 52% da população mundial. Metade do mundo tem acesso. Quer dizer que use. Mas tem acesso. Ou numa lan house, ou na casa de um amigo, ou no seu trabalho. Tem acesso a isso. Então, pode utilizar. E em 2015 fechou o ano com 3 bilhões de usuários. Hoje, ontem eu fui ver se a gente tivesse, não sei se tem acesso à internet. Aqui eu mostrava. A gente tem o internet live. Você vê quantas pessoas têm acesso. Hoje são 3 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo. Quase metade da população mundial com acesso à internet. Então, a rede portuguesa foi muito importante. Foi bom. Teve o apoio de todos os ministros da saúde dos países. O Brasil colaborou muito, muito. Teve o apoio de todos. 3 ministros, 3 ministérios, 3 grupos de ministros passaram por aqui. Eles receberam essa informação no seu próprio idioma. Viram como coisa importante. E, ao mesmo tempo, as outras coisas iam crescendo. A parentidade ia crescendo. O acesso à informação ia crescendo. Então, a gente ia utilizando isso. E foi muito importante. E foi um exemplo de Cooperação SUSU, pelo qual esse programa chegou a ganhar. Já ser reconhecido pela Oficina Geral das Nações Unidas de Cooperação SUSU como um exemplo de Cooperação SUSU para a saúde. Muito obrigada. Regina, obrigado. Uma das razões que eu convidei a Regina para falar é exatamente por conta dessa experiência do É Português. Enfim, a gente teve na aula do Richard e na aula do Kennedy essa discussão sobre o processo da globalização, enfim, os processos econômicos que estão, que influenciam ou mesmo que presidem as relações entre os países. E, ao lado disso, ou como, digamos, fazendo parte disso, você tem as agências internacionais, do qual, no nosso campo, a OMS é mais destacada, a Organização Mundial de Saúde e a agência técnica mais importante, enfim, da saúde, como agência das Nações Unidas. Então, nessa discussão, digamos, mais teórica, a gente às vezes tem dificuldade de perceber como é que se dão os processos entre os países. E a experiência que a Regina teve de implementar um programa de cooperação baseado na OMS, mas que tinha os países como, digamos, partícipes e que operavam isso, né? Foi muito interessante, enfim, era uma experiência muito interessante, que meio que exemplifica um processo de cooperação internacional, diplomacia de saúde, como se queira chamar, mas de cooperação no campo internacional, que, digamos, não prescinde do norte, né? Todos os processos tecnológicos, investimentos em internet, cabo óptico, eletricidade, ele tem o norte como, ou as empresas do norte, ou os países mesmo como operadores. Mas, no campo mesmo, no campo mesmo, no caso aqui, da informação em saúde e de algumas políticas sociais, relações entre os países começam a prevalecer, né? E eu sempre achei isso, a coisa que a OMS faz de melhor é essa interação entre os países, para que eles aprendam entre eles, né? A OMS não tem muito sucesso, né? Mas esse é uma das coisas que tem sucesso, tem acabado com algumas doenças e tal, mas são poucas. Tem também alguns desastres, a Fé Amarela, por exemplo, faz parte deste desastre. Mas, o que ela faz de melhor, né? Colocar os países juntos, para que eles possam aprender com o seu sucesso, com o seu fracassos. E esse exemplo, ela é muito interessante. Então, eu queria agradecer a Regina pela exposição e abrir, vocês têm comentários, perguntas, ou... O que você falou que o programa terminou com a mudança do Ministério, né? Mais ou menos em 2010, né? Não houve nenhuma possibilidade de retomada depois que o outro curso e o Ministério de novo? Não foi exatamente assim. O programa não foi o programa da OMS, não do Ministério da Saúde do Brasil, era um programa global. E ele terminou porque eu voltei no Brasil, porque eu trabalhava sozinha, eu era uma pessoa, enfim, coordenadora do programa, e trabalhava com os estagiários que me ajudavam. E, aliás, é muito bom trabalhar com gente jovem, porque eles trazem sempre ideias. Eu aprendi muito com os estagiários, que vinham muito de Portugal, porque está mais próximo, né? Eu tive alguns estagiários do Brasil, mas a OMS, ela não tem recursos financeiros para manter os estagiários. E morar em Genebra é caro. Eu até tive alguns, mas não foram muitos. Só tinha muitos estagiários de Portugal que tinham dentro daquele programa Erasmus, das universidades, que você tem que fazer um estágio em algum outro lugar, e foi muito bom. Foi bom para mim, cooperação, mas era bom para eles. Era ótimo. Mas o programa terminou porque a OMS, no ano passado, e já desde 2014, começou a entrar... Começou, o ebola começou a surgir, né? Desde 2008, vamos entender, a OMS vinha discutindo, com 2008, com a grande crise financeira no mundo, o dinheiro que os países repassavam para a OMS diminuiu. Então, os programas que existiam, todo o dinheiro que você precisava, que já estava investido, ou encombrado, né? Para os programas, foi secando. Então, você tem que mudar. Então, foi o momento em que os 194 países, assim, está na hora da OMS reformar a sua estrutura, reformar a sua ação, seu papel nesse mundo de hoje. Hoje em dia, não existe só a Organização Mundial da Saúde como ator na saúde global. Vocês têm muitos outros atores. Mas para a OMS, você quer continuar na frente como uma agência importante, você tem que mudar. Então, foi o momento que a doutora Margareta, que tinha acabado de entrar, né? Porque o diretor anterior tinha falecido, enquanto ele estava em office, ele morreu durante o seu mandato. Um AVC morreu. Aí, passou-se uma hora, foi lenta, tudo bem. Então, ela entrou em 2008 com essa grande crise econômica. O que eu faço? Eu não vou ficar aqui como sendo a diretora que vai ser no futuro. Ninguém vai lembrar que foi por causa da crise econômica, foi a diretora que não conseguiu manter o elemento. Então, começou-se um enorme processo de reformulação do elemento. O que a gente vai fazer? Qual é o nosso papel? O que a gente tem que fazer? Então, coisas que estavam sobrepostas foram diminuídas. Essa era a ideia. O Brasil pressionou muito para que a gente desse mais visibilidade no uso dos recursos. Para que pensasse mais, que tivesse mais interação entre os países. Que os países discutissem mais. Que a reforma fosse num nível mais alto e não que ficasse só na coisa de doenças silenciosas, doenças não transmissíveis, não sei o quê. Que a gente mudasse esse perfil. O Brasil tinha uma voz muito ativa nessa época. Com pouca influência. Porque, como eu disse, a gente tem um papel, que a gente tem uma tradição, que estamos inseridos na América Latina e a gente tem essa coisa. Mas não é a realidade de muitos outros países pequenos que precisam dar ajuda para absolutamente tudo. Muito bem. Então, dentro desse processo, dessa reformulação, isso tudo foi o que aconteceu de 2008 para cá. H5N1, gripe pra viária. Em que a OMS, quer dizer, foi muito pela China, não sei o quê. E a doutora Margareta, uma das razões que ela foi eleita, porque ela era ministra da saúde de Hong Kong, se eu não me engano, na época que ela tinha enfrentado essa crise. Então, veio a crise do H1N1, que começou no México, depois foi passando, ninguém sabia bem, declarou-se o estado de emergência, não teve a disseminação da gripe que todo mundo esperava, a OMS foi muito criticada. Então, quando pegou ebola agora, demorou, foi criticada porque não entrou no processo, no tempo, mas aí estava com aquela experiência que tinha sido criticada demais. Será que vai ser assim? Está só no oeste da África? Será que isso vai crescer? Só que há uns doenças diferentes, momentos diferentes. E aí foi criticada porque entrou mais tarde, a OMS não conseguiu responder, e agora é na Zika. Será que deu essa questão da emergência em saúde muito cedo? Mas agora estava com a experiência do ebola, tinha demorado muito para entrar. Então, é todo um processo. Nisso tudo, em 2014, por conta do ebola, quando a OMS entrou realmente de sola no ebola para enfrentar essa situação, precisava de gente capacitada, de epidemiologista, de gente que pudesse treinar para os enterros, porque as pessoas, quem fala escoveiros, foi o segundo grupo de pessoas que mais morreu com a questão do ebola. O primeiro foi as pessoas. Depois tinha que enterrar as pessoas. Escoveiros mexiam nas pessoas, você morria. Depois eram as pessoas mais próximas. Porque muitos dos países estavam ali naquela, com uma questão cultural de que você dorme com o seu morto. Ninguém ainda tinha a proporção de que era o ebola. Então, você dorme, você não rompe dessa coisa, dessa maneira. Você dorme com o seu morto. Já contaminou você, todo mundo, o governo, o cara que reza, o que antes era a rezadeira. Esse foi o grupo das pessoas que morreram. As pessoas que estavam contaminadas, as pessoas que enterravam, as rezadeiras, os curandeiros. Então, ficou. Não tinha quem enterrar. As pessoas não tinham mais curandeiros. Ficavam sem pai, sem mãe, essas culturas. Aí começou a centrar a comunidade internacional, o que a gente faz, o que não faz, como é que é, como é que não é, como é que faz. O Mediçã São Frontier, os velhos sem fronteiros, sempre ali na frente, começaram a criar centros de atendimento do ebola. Então, essa situação mobilizou o MS demais. Mobilizou o epidemiologista de muitos lugares do mundo e precisava de gente que falasse de um local dos países. Precisava de gente que estivesse falando isso, que souber. que pudesse coordenar todo o recebimento daquelas capas de impulsivo para as pessoas, que treinasse os coveiros, que treinasse as pessoas. Como é que você não vai contaminar a água, não vai contaminar a comida? Como é que... Num lugar que as populações vivem muito próximas umas das outras, você é muito discriminado. Então, as pessoas já estavam sendo... Como é que se diz? Olhadas ruim, então ela largava os seus corpos das pessoas na rua num sol apino. Vocês podem imaginar a situação que foi? A gente tem fotos que não dá nem para mostrar, porque foi uma situação muito grave. Nisso, não vai me acentuar. Então, no momento, vamos fazer nossa reforma. Os países estão insatisfeitos da forma como a gente já é. A gente não tem mais dinheiro, tem várias doenças. O que a gente faz? Então, eles começaram a diminuir programas e não ter mais dinheiro para alguns programas. Nisso, uma consequência disso, o Brasil, que era o nosso maior contribuidor com material e, às vezes, até financeiramente, também mudou de ministro, já não interessava mais, já não entendia mais o que aquilo era, já tinha outros tipos de cooperação, estava preocupado com outras coisas que estavam acontecendo aqui. A gente já começou a ter o chukungunha, já começou a ter o DG aumentando e outras coisas. Então, nessa situação, o meu programa teve mais dificuldade de continuar. Eu poderia estar lá, a gente ainda poderia estar lá, mas chegou um momento que eu disse, não adianta você ficar dando um muro em ponta de faca, eu precisava de ter maior envolvimento. Todo programa cresce assim. Então, estava num momento mais de baixa e eu precisava voltar para o Brasil e aí eu pedi demissão, pedi, como é que se diz, aposentadoria antecipada para voltar para o Brasil e assumir de novo na Fiocruz. E eu imaginei que eles iriam colocar uma outra pessoa no meu lugar, mas o meu diretor acima, assim, o meu diretor achou por bem que não era o momento de investir nisso, que não era preciso, a OMS estava com outras prioridades, portanto, o programa foi fechado. Então, foi exatamente por conta do governo do Brasil. Foi uma decisão da OMS do ano passado, tem menos de um ano que eu voltei. na Assembleia Mundial da Saúde de 2015, vai fazer um ano agora, os ministros dos oito países mais de equatorial assinaram uma carta forte. Era o nosso ministro protestando. O ministro protesta acontece, porque o ministro tem ação, vamos dizer assim, se você não está brequeado, por quem vai tomar essa decisão? E aí ficou por isso, eu voltei com a suposição, o Brasil assume isso, o Brasil assume isso. O Brasil tem uma situação complicadíssima, não vai assumir nada. E, além de tudo, esse é um programa global, não é um programa do Brasil. O Brasil já tem a sua cooperação com os países, especialmente com os países de língua portuguesa. A Fiocruz tem uma cooperação fortíssima com os países de língua portuguesa, não só a Fiocruz, fala das universidades próprias, o ERG tem, a Universidade de Campinas ou de Ribeirão Preto tem uma cooperação fortíssima com essas escolas de enfermagem na África. Não era isso, era o momento que morreu. E eu fico muito, muito triste, porque eu vi isso nascer, vi isso crescer, vi isso desenvolver e vi isso morrer. Então, é um pouco duro, mas, enfim, a vida continua, não foi a primeira vez que eu me separei de um programa. Mas foi por conta disso que não é. E não houve quem assumisse isso, porque português não é uma língua oficial das Nações Unidas. E são só oito países, você pensa que são 26 países de língua francesa só na África, fora a França, fora todos os países que tem aqui na UAS Índias, como a Iti, etc. Tem outros países de língua francesa, tem aqui a Goiânia francesa, tem a Polinésia, se você tem esse número de países, tem muito mais, tem muito mais força política. E, além disso, todos, todos os países de língua portuguesa, incluindo o Brasil e Portugal, não têm essa visibilidade no cenário internacional dessa forma como tem outros países. E, além de tudo, não são países doadores, não são países que contribuem financeiramente. Então, tem menos votos. Então, juntando tudo isso, o programa foi fechado. Mas, ainda assim, até hoje, eu mantenho um e-mail, como eu disse, eu mantenho, o blog está lá, não tirei do ar, e outras coisas não estão no ar, mas ainda estão paradas. Estão paradas. Acho que foi isso. Posso fazer uma pergunta? Eu queria saber se, na sua experiência na OMS, e agora aqui com a Fiocruz, se você acha que houve um maior protagonismo do Brasil na cooperação internacional e saúde nos últimos 12 anos. Se você acha que o Brasil está mais presente. Enfim, eu não sei, eu queria fazer outra pergunta. Essa é uma pergunta tricky. A gente está de tricky. Eu queria fazer outra pergunta, mas eu não sei se cabe na palestra, mas... Mas como seria o lugar da Fiocruz na cooperação internacional em saúde desenvolvida pelo Brasil? Qual é o papel da Fiocruz, a importância e essa relação, como se dá a relação entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde no que tange a cooperação internacional em saúde? É, eu sou da Fiocruz. E o meu mestrado é em cooperação internacional em saúde. Na verdade, eu sou formada em relações internacionais. Você faz o nome do lado da Fiocruz? Faço, na INSP. Quem é a sua orientadora? Cristiane, Vieira Machado. Interessante. Olha só, a sua primeira pergunta foi qual era o papel do Brasil na cooperação nesses 12 anos. Isso. Eu tenho a tendência a dizer que sim, o Brasil tem uma participação importante, especialmente nos países para quem ele colabora. Em geral, isso é feito através da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente fragmentado, porque as universidades fazem cooperação direta também. Várias, várias, a ABC tem cooperação também, assim que fazem, várias outras áreas. Na área da saúde, passa muito pela Fiocruz, um pouco, porque a Fiocruz, como você sabe, ela é uma autarquia do Ministério da Saúde, ela faz parte do Ministério da Saúde. O orçamento do Ministério da Saúde está um bilhão de reais, o orçamento da Fiocruz. Um orçamento imenso. Quando as pessoas falam, às vezes, quando falam em crise, a gente está lá, mas eles também estão todos em crise. Ela não chega nem aos pés de outras comunidades. Especificamente agora, com essa questão das índices, a Fiocruz está na evidência e na mira do mundo inteiro. Os prestadores de lá são muito bons. A cooperação da Fiocruz veio crescendo ao longo do tempo. Se chamava cooperação técnica nos países. Hoje se fala cooperação internacional e hoje tem os centros de relações internacionais, que se chamam de trabalho. Fiocruz Center for Global Health. Hoje a ideia é que nos anos mais de ouro do governo do presidente Lula, teve um aumento imenso essa cooperação. principalmente com a África. E ele abriu muito as portas para isso. E tinha muito dinheiro que a própria Fiocruz, a opressão para se dar. Abriu uma fábrica de medicamentos em Moçambique, que era um medicamento para produzir medicamentos para AIDS. A incidência de AIDS era de 4% da população. Você pode imaginar uma coisa dessa. Um país que tem que existir no saúde. É muito complicado. E abriu essa fábrica de medicamentos e abriu um fundo um outpost, uma unidade da Fiocruz lá. Que não era para ser em Moçambique, era para ser uma unidade da Fiocruz para a África. Só que ela era localizada fisicamente. Mas até hoje tem inúmeros problemas até da sua legitimação. Não foi legitimado aqui no Congresso, não sei lá das contas. Então, é muito difícil ter alguém que vai para lá participar de uma situação de AIDS. É muito complicado as coisas legais a se chegarem lá. Mas a gente vai falar em termos gerais. Sim, eu acho que a cooperação do Brasil em saúde aumentou muito nesses últimos 12 anos. Talvez até um pouquinho mais. Aumentou. Mas ela é fragmentada. Mas a gente tem a tendência de ter uma cooperação conforme os países queiram. Você quer cooperar em quê? Eu tive, quando eu estava em Magnemissal, em alguma das vezes que eu estive lá, eu tinha lá um grupo enorme da Polícia Federal que estava treinando os policiais de lá a ser policiais que seja. Ou seja, a cooperação não existe nessa área. Quando eu estava também, por acaso, também foi na Magnemissal, quando eu estava na Universidade de Molete, estava se construindo, tinha um grupo do Brasil que estava ajudando eles a construir, literalmente, botar tijolo, botar tijolo, construir escolas. Depois iriam professores para lá de português para dar aula nas escolas primárias para treinar os professores. Porque, como eu disse, a dificuldade do idioma português é grande lá, mas é a língua oficial. A língua de documentos corre, a língua de se prepara. Então, tem essas coisas de assim. Então, ela foi crescendo na área da saúde também, mas mais, como eu disse, a Fiocruz, ela trabalha em você capacitando os países para que eles tenham a possibilidade de ficar em pé pelas próprias pernas, não ficar sempre dependendo daquilo. Uma das grandes coisas que a Fiocruz fez nesse período que foi a criação do mestrado em Angola, o mestrado em saúde pública em Angola, em Moçambique. Uma outra coisa foi, que está fazendo até nesse momento a reestruturação e o fortalecimento dos institutos nacionais de saúde desses países, depois das escolas nacionais de saúde. Porque o Instituto Nacional de Saúde, eles têm esses países, eu não vou falar de um dos outros países da África, mas eles têm a tendência de serem baseados naqueles antigos institutos portugueses e cada um é todo de um pedacinho, com a sua própria técnica ali, que não fala com o conceito daquele levantamento. Não é isso, você tem, hoje em dia, você tem uma coisa mais ampla, então você tende a tirar o feo e criar uma coisa mais ampla. Então, hoje o que está se fazendo é estruturar, fazer crescer, ajudar os institutos nacionais de saúde locais, esses países, os cinco países, a andarem com as próprias pernas. O Moçambique é o que está mais adiantado, depois a Angola tem seus problemas, porque, apesar de ser um país, as províncias vão ter a independência de fazer o individual esse Instituto Nacional de Saúde, com todas as dificuldades que isso tem, que nem é missal com a problemática, que, aliás, em 2011, a Angola Missal inaugurou o Instituto Nacional de Saúde que é o Instituto Nacional de Saúde mais avançado da África. Na África, tem mais que lá para o Sul, mais que o Egito, mais que tudo, na Angola Missal. Isso foi em 2011. Mas, depois das três guerras seguintes, depois, quatro, sete, quatro, de que mudar, não sei o que, isso foi morrendo. Eles agora estão mudando para um outro lugar e eles fazem isso com a ajuda de quem? Da Fiocruz e do Instituto de Gêner Medicina Tropical de Portugal, mas que paga isso. As associações internacionais, o CDC. Então, quando a gente fala, que eu acabei não falando, sobre a cooperação triângulo lá, então, é o Brasil ajudando o país, também do Sul, mas com o dinheiro que vem do país, enfim, uma agência desenvolvida. é essa, talvez, a melhor forma da cooperação. Mas o Brasil também colocou muito dinheiro nessa cooperação. E eu respondi essa sua primeira pergunta. A outra é da Fiocruz. A Fiocruz, eu também já disse, ela vem colaborando já há muito tempo. E o que cooperação no Fiocruz ela faz? Mas deveria, é verdade. Porque, pelo menos, a gente deveria ter uma coordenação e a gente tem até, está trabalhando para ter uma maior coordenação com o Ministério das Relações Internacionais. E, perdão, o Ministério das Relações Exteriores, porque eu ia falar que a gente também está tentando ter essa coordenação com a assessoria internacional de saúde do Laísa do Ministério da Saúde. O que é o Ministério nesse momento? O que ele está focalizando? Hoje, como era Dia Mundial da Saúde, entrei na parte do Ministério da Saúde do Brasil e a gente tem uma tradição excelente de campanhas publicitárias, de campanhas publicitárias e campanhas nacionais. E a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil é imenso e nada aqui, vamos fazer um piloto. Aqui no piloto é para 200 milhões de pessoas. O piloto é para 27 estados. Então, envolve milhões de pessoas e muito dinheiro. Para o bom ou para o ruim, mas é assim. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam lá e queriam fazer um trabalhinho de doenças não comunicadas com aplicativos de eu vendendo em contato aqui, a Ana Paula falou exatamente assim. A gente não faz piloto. Ou é uma coisa nacional ou a gente não faz. E aqui a gente já tinha um aplicativo que era para parar de fumar, isso aqui, que era de multidão, isso aqui. Só que eu acho que às vezes essas coisas são um pouco divulgadas. As nossas campanhas são excelentes, não é à toa que às vezes eles vêm no Brasil contratar publicitários para fazer as campanhas da OMS. Quando a gente começou a campanha? não é à toa que às vezes não existe hoje. Ah, pode, desculpa. Muitas coisas assim. Pois é, eu ia falar sobre a de água e saúde, porque está com a foco, está no zíaco, a foco está no esquerdo. Mas tem outras coisas que acontecem também, não tem só isso, não é? Não gosta de a gente olhar. Também, 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 é tudo essas coisas que vão dificultando toda essa coisa da cooperação.